Eu nunca vi dizer usar traseira alta é ser ladrão Que usar uma película colorida, uma capa de porco, um xenó Um letreiro luminoso faria de nós um criminoso Realmente não dá pra entender, muito menos explicar Eu só peço aos doutores, ao menos por favor, nos deixe a trabalhar Caminhoneiro não é bandido, é sim um pai de família sofrido Que apenas o pão quer ganhar Por isso, por favor, seus doutores, nos deixe a trabalhar Toda noite, the stars light